E hoje eu vou te falar sobre sons de drive na sua GT1 usando uma Les Paul. Vem cá, vamos nessa! E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui e é sempre muito bom conversar com você de guitarra e tecnologia. Antes de eu começar a falar sobre esse timbre que você acabou de ouvir, eu quero te falar o seguinte. Você não é inscrito ainda? Já se inscreve, ativa esse tal desse sininho, deixa o seu like e comenta o que você achou do vídeo, o que mais você quer ver por aqui. Afinal de contas, todos os dias eu estou aqui trazendo novos conteúdos, sempre para trazer informações que possam te agregar ligadas à guitarra e tecnologia. Meu assunto hoje é para falar sobre drives com a sua GT1 usando uma Les Paul. Primeira coisa que eu quero te falar é que existem quatro elementos que são só seus e ninguém nunca no mundo vai estar igual a você. Como você ouve, como você toca, como você regula e, obviamente, o seu gosto pessoal. Uma vez que você entendeu isso, eu quero te falar aqui sobre estruturas, conceitos que vão te ajudar a adequar suas identidades, caso você goste um pouco diferente ou de uma outra forma, como eu estou fazendo aqui. Como é que você consegue adequar sua identidade? Está sobrando uma frequência? Corta ela. Está faltando, você insere ela. Está muito agudo? Corta agudo. Não uso grave para compensar o agudo. Corta o agudo. Está faltando grave, médio, agudo? Insere. Quando você trabalha com essa dosagem, você começa a ver que seu som fica menos carregado e você começa a adequar melhor a sua identidade pessoal e isso muda muito o jogo. Uma vez que você entendeu isso, eu quero te falar um pouquinho sobre a Les Paul. A Les Paul é uma guitarra icônica e que tem um timbre com uma pressão sonora fantástica. É uma guitarra com escala mais curta do que uma Strato. A Strato tem um timbre mais aberto por conta da escala um pouco maior e também o braço parafusado ao corpo. Você tem mais ataque desses brilhos e menos sustento que uma Les Paul. Como a Les Paul está feita em mogno, que é uma madeira que tem bastante corpo de som e esse mogno está presente não só no corpo, mas também no braço. Uma coisa muito importante de você tomar certos cuidados com a sua regulagem é com os graves. Ela pronuncia bastante o corpo de som da sua guitarra. Então, nesse timbre que eu usei, eu usei o amplificador Power Drive. Para isso, o meu grave ficou no 42. Você vai perceber que eu vim cortando os graves, como eu falei agora há pouco. Como ela tem bastante projeção, os meus captadores que eu uso na minha Les Paul, por exemplo, são o kit 1959, que é feito pela Custom Pickups, que é uma empresa fantástica aqui do Brasil, que faz captadores de altíssima qualidade. Eles são baseados nos captadores clássicos de Les Paul, então ele não tem um ganho absurdo, não é um captador high gain, óbvio que não é um captador totalmente low gain, mas ele interage muito bem com esse corpo e com essa projeção da madeira. Por conta disso, eu dosei os meus graves, os meus médios também eu fiz um pequeno corte, os meus médios estão no 43 e o meu agudo está no 37. Dessa forma, eu consegui equilibrar muito melhor as minhas frequências. Lembrando que eu não estou te mostrando isso na tela da pedaleira, porque como a luz da pedaleira é branca, não vai aparecer exatamente o que eu estou usando, então é mais fácil eu te falar sobre isso do que eu mostrar uma imagem onde você não vai ver esse parâmetro. Outra coisa que eu fiz foi equilibrar bem a presença. Então eu estou usando a presença mais ou menos no 15. E aí como eu toquei em linha, eu estou tocando com uma simulação de caixa 4 de 12. Mas se você está usando uma Les Paul e uma GT1 e você liga no seu amplificador, seja ele um Boss Katana, um Boss Nextone ou qualquer outro amplificador, lembra sempre de fazer o que? Desliga essa simulação de caixa e você pode entrar na frente do amplificador ou no return dele se você quiser usar a sua potência. Uma vez que você entende os parâmetros para regular os seus equipamentos, você entende que essa dosagem é importante, você começa a adequar a sua identidade. Sabe um outro ponto legal? Eu não sobrecarreguei o ganho do amplificador Power Drive da minha GT1. Eu usei o ganho no 40 e empurrei mais ganho com o meu Blues Driver da própria GT1. Não estou usando nada externo. No Blues Driver o ganho também está no 40, então ele não está um ganho acentuado. E isso me permite trabalhar com melhor equilíbrio com as compressões dos meus drives, definindo muito bem o que é o mais importante nesse drive, você definir o som da sua guitarra, você ouvir acordes, ouvir definição e lógico, não perder a pressão sonora. Para finalizar a tampa dessa panela, eu usei um delay também bem equilibrado para não ficar muito embolado, não ficar muita repetição sobrando e vazando por todo lugar. Esses cuidados todos fazem toda a diferença na hora que você vai timbrar a sua guitarra. E na Les Paul, entendendo que ela tem esse corpo maior de som, sustento maior, vale a pena se atentar em todos esses detalhes. E agora que você entendeu como eu penso, vamos ouvir de novo como ficou o timbre da minha Les Paul na GT1. E aí me conta, você tem uma GT1 e uma Les Paul? Estava com essa dificuldade? Você tem uma Les Paul e uma outra pedaleira e está com esse problema de regulagem? Ou você está pensando em comprar uma Les Paul? Enfim, me conta, qual é a sua experiência regulando esse tipo de guitarra? Os comentários estão aqui para isso, me conta, quero saber. E olha, também me conta o que mais você quer ver aqui no canal. Quero te lembrar, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like também. E eu quero aproveitar para te fazer um convite muito legal. Eu tenho um curso completo de guitarra e tecnologia que se chama Caminho do Timbre. Esse curso te ensina toda a estrutura e todos os conceitos que são necessários para você tirar som, não só da Boss GT1, como eu fiz aqui hoje, mas de qualquer pedaleira, de qualquer marca. E não só isso, não só pedaleira. Pedais, sistemas MIDI, plugins, enfim. Eu quero te ensinar o raciocínio, a estrutura, o conceito que vão te ensinar como chegar onde você precisa chegar. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, tem um link e através desse link a gente consegue se falar, se você quiser saber mais, tiver alguma dúvida. Então eu quero te convidar, faça como inúmeros alunos de todo o Brasil e até de fora dele, que já fazem parte dessa metodologia e estão encontrando melhores resultados todos os dias. Para te ajudar nessa caminhada, inclusive, tem um grupo exclusivo de suporte técnico aos alunos lá no Caminho do Timbre. Então eu te espero no Caminho do Timbre. E é lógico que eu estou te esperando aqui no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuida aí!